Eita O que 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 você domina aqui A gente só tinha feito merda Prez da arma 3Z da arma Não, não, não. Bem, a terceira partida com estes gajos é agora, foda-se. Já está aí uma equipa connosco, pá, foda-se. Eres dois, contigo e traz-te. Eres dois, contigo e traz-te. Tu e os passos, mas não sei onde é que eles vão. Opa, não. Opa, estou aqui dois comigo. Opa, estou aqui dois comigo. Opa, estou aqui dois comigo. Opa, apanham logo uma arma com aquela azeite. Põe-se do lado, cara. Agora estamos aqui onde quer mais pessoas. Foda-se. Não, 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 não. Opa, está aqui. Opa, está aqui. É o valeu. Opa, está aqui. Opa, está aqui, está aqui. Tem um com o Bosco, e ele me foi para você ver? Ah, não sei. Tu viu entrar, ele me matou e entrou aqui para dentro. Eu sozinho. Eu vou entrar em cima, meu barulho. Peg 1,5,5,5,9,5, 12,5,5,7, ,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,9,8,8,10,8,8,8,8,8,8,8,9,8,8,8,8,9,0,8,8,9,8,9,9,8,9,8. E aí, você tem um, Richard Gombeiro, agora, agora, agora. O que é isso? Já, não tem que sair daqui O que é muita arma? Opa Tem um contigo, André, aí dentro Eu ia apanhar esse bounty e nem conseguia apanhar o bounty Foda-se, estou bem, não sei de onde, nem foda-se Opa, por que tem balas? Opa, por que tem balas outra vez? Solidez, fogo Já está aqui o load-out Onde é que está o load-out? O que é o load-out? O que é o load-out? Já tem um H. O que é o load-out? Eu sortei que o gajo estava com aquela arma Tiro a tiro Tiro a tiro Ele tinha-me morto Márcio Tiro a tiro O que é o load-out? Eu sei que... Eu vou... Eu vou alado Eu vou até a tiro está aqui conosco e até troquei do lado da altanaria esta opa foste eu como o resto? não mas finalizaste? não, foi o outro ok engandei-me no lado da altanaria com a pressa de comprar e ir buscar o o que é isto? quase que compro no outro lado eu gosto de ter aqui gajos conosco estás a andar aí na loja? eu ainda não consegui apanhar o meu já fui mas enganei-me é morrer as peias lá outra vez não, não, não é bom este lado também mas não era este que eu queria mas está bom este é um ataque 56 mas sem mira tem como bem levar coletes que neste jogo há muita escassez de coletes já nem está mas e o bug que dava nos primeiros dias com o colete não ficava tipo ficava só por na mochila é é não é então a gente veio já fomos lá todos era as a também morreres tu não digo que não Eu não mato ninguém Neste jogo estou só a ver Eu quando mato muitos ou quando mato a nossa equipa perde Rápido, há um bocado de Zé e com 3kg morremos logo O que é que foi isto? Granadas aqui para mim? Foi a minha mina na rocha Ok ok, vamos então Eu não sei o que fala O que é que temo? Acho que estou falando O Márcio anda aqui à minha beira Marco É, faz conta que é o Márcio MC Estou a ver que é executado E um ataque aéreo Dava jeito não? Não Olha, olha, olha Veja que é aqui perto de nós E Marco Eles vão querer vir Não tinha ataques aéreos E eles vão querer vir aqui à loja certamente Já veio avançado Marco Já Já Um bocadinho mais Mas Eu acho que o pessoal está a cair para criar o bot Sim Ouuuu Acima de pera Tira os coletes, mas o gajo também me tirou. O que é aquilo? O que é aquilo? Um não, vários. Fica com ele... Fica com ele... Fica com ele... Fica com ele... Filha da puta vinha de escudo deste cabrão... Que dá um xandex... Luz que eu te matei... Cabrão vinha de escudo do meu... E aí O que é isso? Já estou, vai... Sempre tem me mira... O meu irmão está morto, eu venho em cima Então, foda-se Tequilo aqui um atrás Aqui dentro esta casa deve ter certeza Ui, eu estou com o drone E aí 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 E aí